Então, o que você quer falar comigo hoje? Qual é a tua desculpa? Eu... aluguei um apartamento lá no Conjunto Beira Mar. Eu vou embora, eu vou morar só. Você quer que eu acredite que você vai morar só? Eu cansei, que onda é essa de... Eu tá apanhando, tá levando grito, recebendo grito. Isso não é desculpa, você tá aí com a rapariga. Não tem rapariga nenhuma. Não tem rapariga nenhuma, não. Só quero ir embora, só quero ir na paz. Eu quero viver, eu preciso viver. Posso? Isso tá certo. Foi a última vez que você tentou me bater, viu? Seu viado de merda! Eu acho que você tem... Eu acho que você tem que ter uma pessoa... Eu acho que tem que trabalhar... Eu acho que eu acho que foi fale... Eu acho que a sociedade morna é muito livre. Eu acho que é a tua participar. Obrigado.